Oi amores, tudo bem com vocês? Eu esperei o sol abaixar, o sol quase se pondo são 6 horas da tarde aqui para eu falar de flores e de folhagens que dão um encanto, que deixam o seu jardim muito mais belo Antes de fazer o meu jardim, eu estudei bastante quais seriam as plantas adequadas para sol pleno porque aqui mesmo que pegue, que faça alguma sombra aqui na minha região é muito quente, eu estou no estado Tocantins se vocês acompanham aí os jornais, sempre falam que o Tocantins é o lugar mais quente aqui realmente, é muito quente aqui, não esfria Então se você está pensando em fazer um jardim e não sabe quais são as plantas que se dão bem no sol esse vídeo é especial para você Todas essas que eu vou mostrar aqui, elas são extremamente resistentes a sol e tipo assim, se você molhar pouco, ela também é muito resistente Então agora vamos lá para você ver que lindo que é aqui o meu jardim Gente, essa daqui é a primeira que eu vou falar Ela é o hibisco tricolor, tanto é que muita gente fala Fran, isso não é hibisco, é hibisco Olha aqui, além da folhagem dela ser maravilhosa, ela ainda dá uma flor Ela está com várias flores, olha, eu podei ela esses dias Então a parte do branco saiu muito E o que acontece, está vendo que aqui no pé dela ela é mais verdinha porque bate sombra Então aqui nesse alto ela fica branquinha Parece que a hora que o sol está quente Ela fica toda esbranquiçada Mas dá um colorido todo especial no seu jardim Olha aquela outra ali, está vendo que aquela outra está pequena Tem um dele verde ali, deixa eu mostrar Eu podei gente, esses dias Não tem uma semana que eu podei tudo Olha aqui Então quando a gente poda, sempre fica assim Agora que ele está começando a florescer Ele também é de sol pleno A tarde aqui bate bastante sol Olha aí Esse daqui já é de outra cor Quando ele está bem florido É um contraste de cores, gente É a coisa mais linda do mundo Outra planta bem resistente a sol A sol pleno Sol de 40 graus 365 dias do ano É aqui a minha Ixória Eu ainda não encontrei planta tão resistente como a Ixória Eu vou mostrar a outra ali que ela está bem florida A Ixória, gente Essa aqui, ó Essa aqui também é Ixória Existe Ixória amarela, branca, vermelha Existe ela salmão, como eu vou mostrar ali Essa daqui é a minha vermelha Olha só o encanto dessa planta, gente Essa planta, as flores dela duram até um mês Só para você ter noção Então a do hibisco, gente Ela floresce A flor cai no mesmo dia do hibisco Mas as Ixórias, elas duram até um mês Florida Esse cachinho aqui é a coisa mais linda Ela pega facilmente por estáquia, tá? O hibisco também pega facilmente por estáquia Você quebra uma galinha Coloca dentro de um saquinho Vai regando dia sim, dia não Na sombra, tá? A hora que ela começar a brotar Começar a sair folhinhas novas Você já pode trazer ela para o sol A Ixória é da mesma forma Aquela ali é uma muda desse aqui Que eu plantei ela ali Então a Ixória é bem fácil para você cultivar Quebrou uma galinha aqui Você quebra a galinha aqui Corta com a tesoura, tá? Para não ficar aquela ponta Então é só você colocar dentro do saquinho E você vai ver Demora um pouco mais a Ixória Para ela enraizar Mas quando ela enraiza Você já pode trazer ela para o sol Porque ela é uma planta Que se dá muito, muito bem no sol É a planta que eu tenho mais aqui em casa É a Ixória Olha essa amarela Olha o contraste dela É muito linda, gente Ela é tipo um buquê mesmo de flores Aqui está a minha Ixória Pink Que ela é um rosado, gente Olha como ela está carregada de flores Para soltar as flores Ela está muito carregada Ela vai dar uma carga Olha aqui Ela vai ficar toda rosa, gente E quando ela floresce Ela fica muito tempo florida Olha que cor mais linda Olha aqui Olha Olha como é lindo esse rosado da Ixória Ela é perfeita essa planta, gente Ela é muito resistente à seca também Além dela aguentar altas temperaturas Ela também Se você, por exemplo, esquecer de molhar ela Ela não morre imediatamente Eu vou mostrar essa folhagem aqui Que ela é do sol pleno Ela estava na sombra Eu tirei ela do vaso E trouxe ela para cá Ela é o cróton verde e amarelo Eu vou mostrar outros cróton que tem ali Ele também é muito fácil de pegar E ele fica lindo, gente Dá um destaque no jardim É coisa linda, linda O meu está pequeno Porque eu plantei recentemente aqui Porque ele estava dentro de um vaso E não estava se desenvolvendo Então eu peguei, tirei Trouxe para o sol E aqui eu vejo Olha o tanto de folhinha nova Que ele já tem Então dá um colorido todo especial Essa aqui é a outra Ixória Que eu fiz a muda Eu tenho vários pés de Ixória Olha só Olha que beleza Ela fica florida assim, gente As flores dela são bem resistentes Muito resistentes Ela está cheia de brotinho Eu cortei Mas já está brotando tudo de novo Olha que linda Outra planta também super resistente Que dá um colorido todo especial É a minha primavera Ou buganville Como as pessoas falam A primavera, gente Eu podei também Está vendo aqui Que está cheio de brotinho Então aonde tinha flor Porque a flor dela É na ponta Então ela floresce E são flores também Que duram bastante E dão um colorido todo especial Eu vou mostrar essa aqui Quando ela estava florida Eu vou pôr uma foto aqui Para vocês verem Que linda que é essa planta Gente, essa é a minha primavera pendente Eu mostrei ela esses dias no YouTube Ela começou a dar flores recentemente Ela está aqui Aqui pega um pouco de sombra Mas olha a lindeza, gente Tem base com isso É a coisa mais linda Ela está cheia de flores Olha aqui, ó Como eu falei para vocês A florzinha dela vem na ponta Então quando tu poda ela Está vendo ali Que isso aqui é um botão já, ó Quando tu poda ela Tu acaba cortando as flores Igual eu fiz com aquela lá Essa daqui, gente Eu vou esperar só mais um pouco E vou podar Porque quanto maior ela fica Maiores são os espinhos Então eu não quero ela muito grande Eu quero ela pequena Mas aí você pode Ela volta da flor de novo Só porque a flor Você acaba cortando, né Porque aqui, ó Está vendo a extensão dela, ó Está vendo? Ela é pendente Olha aqui como está carregado Para desabrochar Eu sempre posto fotos No Instagram das minhas roseiras Essas aqui, ó Já está precisando cortar Eu já tenho um vídeo Aqui no meu canal Ensinando como cuidar das roseiras Então também é de sol pleno Sabe? Quanto mais forte for o sol Mais bonita elas ficam Vou falar um pouquinho aqui Do meu limão Que é o limão ornamental Está vendo como o pé É branquinho, gente Esse é um limão que não cresce Olha Ele é uma delícia Esse limão Ele é azedo, sim Muita gente fala Ah, Fran, é azedo É azedo, tá? Mas por que eu decidi Plantar um pé de limão Aqui no centro do jardim? Porque ele é branco Então ele dá um contraste Olha lá Olha Está vendo? O contraste que ele dá Então fica muito bonito Outra planta também Que dá o maior contraste Olha lá, gente O pôr do sol Que coisa linda Aqui tem que gravar vídeo Hora dessa Porque é muito quente Então mais cedo É tipo impossível Eu ficar aqui no meio do jardim Essa planta aqui Eu ainda não descobri O nome dela, gente Mas eu acho que É Eu vi algumas pessoas Falando que era Bandeira do Brasil Se você sabe o nome dela Deixe aí nos comentários Eu plantei ela aqui E tem uma outra muda ali Pequena dela Aquela lá Já é muda dessa aqui, ó Que ela estava bem grande Eu quebrei uma galha Coloquei ali E deu super certo Muito fácil também De pegar essa daqui Olha que linda que ela está E ela dá um colorido Gente, olha só Então às vezes A gente quer plantar Uma coisa só Mas o que deixa bonito O jardim é esse colorido O verde O amarelo O vermelho Essa folhagem Por exemplo A drássima Olha o colorido Que está essa folhagem Essa folhagem Gente Ela não Ela não é muito Ela não fica muito bonita No sol pleno Então por que você está Mostrando ela Já que você está falando Só de plantas de sol Mas por que Aqui ela tem a sombra Ali do pé de mexerica Entendeu? Mas quando ela Está vendo aqui Que queimou Então Então quando o sol Está muito quente Eu tenho que regar ela Mais vezes Para ela ficar bonita Assim Porque ela sofre Com o sol pleno Mas olha o colorido Que ela dá no jardim Então é excelente Eu sempre procuro Plantar ela Num local Que tenha mais sombra Pode ver que ali Pelo meio Não tem Ela Ela está aqui Mais escondidinha Ali tem outra Está vendo lá Porque ela não aguenta O sol muito forte E quando o sol Está muito forte A gente tem que regar Mais vezes Porque senão Ela acaba sofrendo Muito Está vendo a mangueirona Aqui gente Todo dia tem que molhar Às vezes chove Mas no dia que não chove Tem que molhar Porque senão Né Aqui essa passarela Isso aqui é o pingo de ouro A gente chama pingo de ouro Ele dá um colorido também O meu aqui está despodado Ou seja Faz dias já que eu poder Porque às vezes Eu podo um Eu espero mais Para podar o outro Porque é muita planta Eu não consigo podar Num dia só Mas esse pingo de ouro Ele também dá um colorido Gente Olha a diferença Olha que lindo Né Fica muito lindo Essa florzinha aqui Ela também é de sol pleno Eu esqueci o nome dela Gente Se você lembrar Deixem nos comentários Olha o encanto Que é essa flor Gente Chegar pertinho Para você ver Sol pleno Aqui bate bastante sol O sol que vem dali Entra todo aqui Tanto é que essas plantas Aqui todas É de sol pleno Aqui nessa bacia rosa Eu tenho 11 horas Boca de leão Que já está precisando mudar Porque é uma planta anual Tipo Ela cresce Fica bonita E depois ela vai morrendo Eu estou esperando Ela ficar mais feia Porque eu morro de dor E ela não tem como fazer a muda A partir desse aqui Você tem que ter uma Tem que ter a semente Né A partir desse aqui Você pegar um galinho desse Fazer a muda Não dá certo Já tentei Aqui eu tenho 11 horas Que estou toda fechadinha Porque já é final da tarde O Edmilson está lá Cuidando do gado Aqui eu tenho um vinca Que é bem colorida Também que dá um colorido Todo especial Aqui eu tenho um bob Dá um oi pessoal bob Ó E essa daqui Eu plantei ela Recentemente Aqui nesse vaso Que eu ganhei Olha as minhas luvas Meus trens Estão tudo ali Eu plantei essa aqui Gente O nome dela Eu pesquisei muito Na internet Eu vi que o nome dela Era azulzinha Na internet Eu comprei ela Recentemente Tem um vídeo aqui Falando Eu ganhei esse vaso A coisa mais linda Do pessoal de Goiânia Do Pinheirinho Não foi amor? Esse vaso Da família Pinheirinho Então eu agradeço Porque o vaso é lindo Gente E ela gente Ela é bem Ó A folhinha dela É bem azul É Aveludada E ela dá uma flor Roxa ou azul Roxinha lilás Ou azul Estou esperando Na hora que ela florir Eu mostro para vocês Essa daqui é a moreia Não está florida ainda Porque ela é nova Eu fiz essa muda Recentemente Então ela não está florida Palmeiras De sol pleno Coqueirinho De sol pleno Aqui eu tenho A rosa do deserto Sol pleno também Croton O nome dessa também Olha o colorido Dessa planta Olha Ela está cheia De brotinhos Eu quero tirar ela Do vaso Porque as vezes Quando eu vou tirar foto Ali na minha cozinha Eu levo ela Porque ela dá um Um destaque muito grande Ela é muito linda Olha só Essa outra aqui Que maravilha Gente Essa planta Essa daqui Gente É croton também Porque existe vários tipos De croton Quanto mais forte o sol Mais ela fica amarelada Com as pontas vermelhas Olha que lindo É muito linda Gente Eu amo croton Quero fazer um jardim Só de croton Porque eu acho lindo Lindo Essa daqui É a moreia Como eu disse para vocês Ela dá uma flor linda Sol pleno também Tá bom pessoal Olha aqui a florzinha dela Esses dias eu mostrei No Instagram É a coisa mais delicada Do mundo Sol pleno Muito fácil de cultivar Gente Todas essas Que eu estou mostrando São plantas Super fáceis De cultivar Rosa do deserto Olha aqui a minha A minha vai soltar agora Vários botões Ali tem o que É a Ixória Ó Da Ixória Pequena Vermelha Aquela que eu mostrei Para vocês É da grande Essa daqui É da pequena E eu tenho essa outra Daqui Que eu esqueci o nome Ela é a Ai gente Calma que eu vou lembrar Olha que lindeza Sol pleno Aguenta altas temperaturas Então essa daqui Ela é bem resistente As florzinhas dela Fica assim florido Por bastante tempo Tem mais de semana Que está assim florido Ó Fica a coisa mais linda Olha aí Aqui é outra Rosa do deserto Essa aqui é novinha Eu comprei ela recentemente Olha lá O entardecer Já está quase escuro Ah deixa eu mostrar Essa planta aqui Que eu não sei o nome dela Essa daqui Gente eu estava Com ela dentro de casa E ela estava Muito feia Dentro de casa Eu falei Quer saber Eu vou levar Essa planta Lá para fora Eu achei ela De uma delicadeza Que eu achei Que ela era da sombra Porque as vezes Eu compro muito Tipo eu chego lá Para comprar Gente eu compro Dez plantas Aí o que acontece O cara fala Me explica tudo Fran essa é do sol Essa é da sombra Quando eu chego aqui Eu já esqueci E essa daqui Foi uma delas Então pela delicadeza Eu falei Não ela é da sombra E ela estava na sombra Ela nunca tinha soltado Uma folha Trouxe ela aqui Para o sol Olha só Como é que ela está Vou tirar ela do vaso E plantar no chão Porque eu sei Que ela vai ser um arraso Vai ficar linda E maravilhosa Amores Mas é isso Eu quero saber Se vocês gostaram De saber Quais são as plantas Do sol As flores As folhagens Me conta aqui Nos comentários E depois eu vou fazer O vídeo Das plantas Da sombra Que é aqui De dentro Da minha área Eu quero que você Deixe aí nos comentários Se você gostou Se você quer saber Que aí eu faço Mais vídeos assim Então uma ótima tarde Para você Fica com esse Porro do sol lindo Que Deus abençoe A vida de cada um